Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 6 de fevereiro, se prepara porque eu vou trazer para os aposentados do NSS três pagamentos agora em fevereiro para todo o Brasil. Também saiu no jornal uma notícia importante que eu quero trazer aqui para vocês hoje, então assistam até o finalzinho porque tem muita novidade rolando aqui para vocês no canal e eu vou trazer cada uma delas aqui agora. Então assistam aí, vai deixando seu like, compartilhe o vídeo. Eu quero agradecer imensamente a cada inscrito do canal pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Obrigada a todos por estarem junto conosco aqui no canal e vamos para as cinco notícias de hoje, incluindo os três pagamentos em fevereiro. Estão preparados aí para as novidades? Antes, comenta aí como que vocês estão, vocês estão bem, de onde vocês falam, vocês são de qual cidade, qual estado. Vão comentando aí para mim, que prazer imenso ter cada um de vocês ligados aqui no Alô NSS, o canal amigo, parceiro do Aposentado e Pensionista. E gente, eu quero aproveitar aqui o boletim também para convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal porque o Alô NSS é um canal especialista aqui em previdência. Um canal especialista no aposentado, no pensionista, na pessoa idosa. Então é importante você fazer parte desse time, dessa equipe junto com a gente para que você fique sempre muito bem atualizado dos seus direitos, tá? Então eu convido todos vocês a fazerem parte dessa família do Alô NSS. O link para você se inscrever no canal, né? Está aqui embaixo, o botão, na verdade, né? É um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. Então já clica aí, aproveita e comenta de qual cidade e estado você fala, que eu quero conhecer quem é que está aí do outro lado, sempre ligadinho nas notícias aqui com a gente. E sem demora, vamos direto ao ponto, trazer aqui as notícias em primeira mão. Como eu disse, serão cinco notícias a partir de agora e sobre três pagamentos nesse mês aí de fevereiro, tá bom? Gente, olha só, começando com a charada do dia de hoje, o que é, o que é? Zique, zique, vai voando com vontade de comer. O que come e joga fora, engolir não pode ser. O que será que é isso, Marta Maria? Um beijo para você, minha querida, obrigada, viu, pelo envio aí da sua charada. Marta Maria é inscrita aqui do canal Alô NSS, ela sabe a importância que a charada tem no canal, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente e prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, gente, participe aí por você, participe pela sua saúde mental. Eu convido a todos participarem da charada, não só respondendo, mas também fazendo assim como a Marta Maria fez, deixando a sua charada aí nos comentários, pois a sua charada pode ajudar muita gente. Então participe, tudo bem? Vamos ver aí se vocês vão acertar então, gente. Olha só, o que é, o que é, zique, zique, vai voando com vontade de comer. O que come e joga fora, engolir não pode ser. Vai respondendo para mim, Marta Maria? Beijo grande para você, viu, obrigada. E olha só, recadinho rápido aqui no canal para você aposentado pensionista do INSS que precisa de dinheiro na mão, que está buscando empréstimo consignado, cuidado com os golpes que estão tendo aí online e até no próprio banco, né? Tanto que esses dias, esses dias não, no final do ano passado eu até trouxe para vocês o caso de um gerente do Banco do Santander que inclusive foi preso porque estava aplicando golpe dentro da agência. E tem aposentado que se sente mais seguro em agência, né? E o coitado não sabe que lá também tem gerentes que ganham comissão, que precisa atingir meta, é até pior, né? Porque ele é funcionário do banco, então ele precisa atingir meta, ele sabe que o aposentado tem essa confiança nele e pode agir de má fé, pode incluir venda casada e a pessoa está achando que está segura porque está ali no banco direto. Então tem que tomar cuidado. Por isso, para você não correr esse risco, se você quer ajuda do Alô NSS, a gente está aqui para te ajudar. O Alô NSS faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço 100% gratuito, 100% seguro, 100% online. Então você é aposentado e pensionista que quer contratar empréstimo consignado, com segurança, chama o Alô NSS que a gente te ajuda, tá? Assim você não corre risco de ficar aí passando nervoso, vendo que daqui dois, três meses começa a chegar a fatura, um monte de coisa para você pagar porque colocaram simplesmente venda casada no seu contrato. E aí para você não ter esses tipos de surpresa desagradável, chama a nossa equipe porque a nossa equipe é quem vai te proteger, né? A nossa equipe ela vai dar aí a intermediação bancária para você. A nossa equipe vai recolher seus documentos, vai editar sua proposta no banco, vai acompanhar a proposta na esteira bancária até o valor cair na sua conta, né? Para não ter risco de golpe, de fraude, de você ficar com a dívida e não receber o dinheiro. Então a nossa equipe está aqui para poder ajudar você no que você precisa. Então quem precisar é só chamar, o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tudo bem? Gente, agora vamos falar, começar com o pagamento de número 1. Eu falei para vocês que tem três pagamentos aí dentro desse mês de fevereiro, certo? Prometi para vocês que eu ia trazer, então eu estou trazendo aqui a informação agora para você. Preste atenção aqui que eu vou explicar para você o primeiro pagamento. Já estão prontos aí? Vão respondendo aí para mim. Todo mundo pronto aí para as informações? Olha só. O pagamento 1 é o da margem do consignado para segurados do INSS. Vocês estão com uma nova margem. Por quê? Porque o salário de vocês atualizou e a margem ela é atualizada conforme o aumento de salário. Isso porque a margem do consignado é um percentual em cima do seu salário. Então, se o salário aumenta, como é um percentual vinculado, aumentou proporcional ao aumento salarial, certo? Vai ter pessoas que com esse aumento vai ter margem positiva, porque são pessoas que estavam com a margem zerada e agora vai ter margem positiva. Vai ter outras pessoas que mesmo com margem negativa, ela não vai ter margem positiva, porque a margem negativa está muito grande. Isso acontece muito com o BPC Loas, porque o BPC, o governo reduziu a margem deles, né? Do BPC Loas no mês de outubro, porque era igual o do aposentado, o Lula veio, suspendeu, pegou mal, teve que retornar, mas ele retornou com uma margem menor. Então, o BPC, muita gente que contratou no ano passado, no ano retrasado o empréstimo com margem total, acabou ficando com uma margem negativa e mesmo esse aumento salarial, a margem não foi o suficiente para ficar positiva e liberar um novo crédito. Mas aquele que está com margem positiva ou está com margem zerada, todos esses conseguem contratar algum valor de crédito. Por quê? Porque você tem margem positiva, você tem margem suficiente para contratar o empréstimo, tá? E aí, você já consegue checar essas novas margens do empréstimo consignado através do MNSS, tanto aplicativo quanto site. Então, todos os segurados da Previdência Social, todos vocês conseguem consultar, tá? Para você consultar, gente, através do aplicativo ou do site MNSS ou através do próprio 135, que 135 é o telefone, é o contato que vocês têm com a Previdência Social. Então, vocês conseguem consultar através dessas informações. Segundo a entidade, o limite de juros para o empréstimo com desconto em folha também caiu de 1,80 foi para 1,76 agora nesse mês de janeiro. E o do cartão também, né? Para as operações na modalidade cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,67 para 2,61%. Em um ano, as taxas acumularam uma queda, pessoal, de 17,7%. O empréstimo, ele pode ser pago em até 84 meses, que significa 7 anos. O limite de juros significa que a instituição financeira não pode cobrar um valor excedente àquela taxa. E a modalidade do consignado é a modalidade de crédito mais barato que existe no nosso país. Porque o crédito pessoal, ele chega a ser 10 vezes, gente, mais caro do que um empréstimo consignado. Por isso que todo mundo gosta do consignado. Porque o consignado, ele traz aí a possibilidade de você ter um dinheiro bom, porque ele é vinculado ao seu salário de desconto. Ele é um percentual da sua margem. Não tem como ninguém dar calote no banco, porque muita gente faz empréstimo pessoal. E aí não paga. A pessoa fica ali inadimplente. E aí o banco, ele tem o risco, né? Porque ele tem o prejuízo dele por ter emprestado o dinheiro e não recebeu o valor. Só que o consignado, não dá pra isso acontecer. Porque o banco não tem risco. Porque o INSS se compromete a repassar o valor da dívida. Por isso que o INSS tem que averbar a proposta de empréstimo que você faz. E essa modalidade, ela tem garantia de pagamento. Então, como eu falei, as parcelas são descontadas ali na folha de pagamento. E a entidade, ela informa o quê? Que é preciso prestar bastante atenção antes de contratar um empréstimo. Entendendo sempre a finalidade desse crédito. A porcentagem do salário que, de fato, será comprometida com a dívida. Se você não vai ter surpresa. Se você tá contratando realmente um empréstimo pessoal ou um empréstimo consignado. Muita gente contrata um empréstimo pessoal. Por quê? Que muitas financeiras e bancos enganam vocês falando que você contratou um empréstimo consignado. E, na verdade, te venderam um empréstimo pessoal. Porque como os juros é mais alta, a comissão é mais alta. Porque o consignado, pelo banco não ganhar tanto, então ele paga pouquinho. Então, as pessoas, muitos não têm interesse em trabalhar com crédito consignado. Porque paga pouco. Já o pessoal, ele paga muito. Porque os juros é muito alto. O banco ganha muito em cima de você com crédito pessoal. Então, por isso que muita gente engana a aposentada. Engana a pensionista falando que você tá contratando um empréstimo consignado. Mas, na verdade, essa pessoa tá se aproveitando de você. Da sua inocência. Ela tá te vendendo ali um empréstimo que é pessoal pra te enganar. E muita gente, infelizmente, cai nessa. Então, por isso que o nosso canal, ele fala. Que ele se dispõe a ajudar você. O nosso canal, ele tá aqui pra poder dar todo o apoio, todo o suporte que vocês vão precisar. Porque a gente sabe que esse mercado, muitas vezes, pode ser desonesto. E a gente não quer ninguém sofrendo com isso. Nenhum aposentado, nenhum pensionista sofrendo com isso. É muito triste a gente ver a pessoa sendo enganada. Compromete a renda. Muita gente depende de remédio. Imagina comprometer o valor do seu remédio. A parcela do seu salário que você usa pra comprar remédio. Se você é pego de surpresa e não tá preparado, você tá contando pra receber um valor que foi a conta que você fez pra conseguir se manter. E aí, chega o final do mês, você vê que caiu metade daquilo que você tava esperando. É horrível. Como que ficam suas contas, né? Então, por isso, tem que tomar bastante cuidado. E aí, o nosso canal, ele fica ajudando vocês nessa. Então, o primeiro pagamento extra que tem agora é o da nova margem, tá? Todos vocês aí com aumento salarial, como eu falei, vocês estão tendo uma nova margem de empréstimo por causa desse aumento salarial. Então, é só você ter cuidado. Por isso que quem precisar contratar, né? Eu recomendo que chame a nossa equipe pra poder dar esse suporte. E você não correr esse risco de cair na mão de um golpista, de um enganador. Porque é o nosso canal que vai estar intermediando a proposta pra te ajudar. Pra você não cair em golpe e não ser enganado. Então, quem precisar, chama que a gente tá aí. Para poder dar esse suporte, dar essa ajuda pra você. Tudo bem? Pra você conferir o seu empréstimo consignado. Ana, eu contratei um empréstimo. Eu quero saber se o INSS aceitou ou não. Então, você consegue ver através do INSS, lá tem a opção empréstimo consignado. Lá vai mostrar qual é a margem que você tem disponível. Lá vai mostrar se você tem alguma parcela ativa ou não. Quantas parcelas você já pagou ou não. Qual foi a taxa de juros cobrada. Porque aí você consegue... Muita gente tem dúvida quando a gente pergunta, principalmente pra refinanciamento, portabilidade. A gente pergunta qual que é a sua taxa de juros. A pessoa não sabe. Então, lá olhando no aplicativo, você vai ver qual foi a taxa de juros. Então, você vai saber se sua taxa tá alta, se sua taxa tá baixa. Porque, às vezes, a pessoa se engana também. Às vezes, a pessoa acha que a taxa dela tá muito alta e tá a mais baixa possível. Então, tem muita gente que também não tem conhecimento. Então, os juros, ele mesmo baixo, ele ainda é alto. A gente sabe que a gente vive no Brasil e o Brasil, ele cobre bastante juros. Mas, às vezes, tá dentro do limite da lei, tá certo. E a pessoa tem dúvida sobre isso. Então, pra acabar essa dúvida, não ficar no achismo, A melhor forma de você saber se você foi enganado ou não é você fazer o quê? É você consultar, certo? E aí, pra você consultar, é você fazer isso que eu estou te falando. Você acessar o aplicativo ou o site do meu INSS, que lá você vai conseguir consultar. Lá você vai ter a informação aí que você precisa. Tudo bem? Agora, uma outra informação que eu quero trazer aqui pra vocês é sobre uma comissão que aprovou aqui um projeto que exclui o BPC da pessoa com deficiência em cálculo do Bolsa Família. O objetivo é evitar que o cidadão deixe de receber o Bolsa Família por ter extrapolado o limite de renda. A proposta, ela segue em análise na Câmara dos Deputados. Isso aqui é muito importante vocês saberem, terem conhecimento, gente. Eu gosto sempre de trazer pra vocês essas informações a respeito disso. Porque o que que acontece, né? Só pra vocês entenderem. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou, ainda em novembro, né? No finalzinho de novembro, uma proposta que exclui do cálculo da renda familiar per capita os valores do benefício de prestação continuada, que é o BPC, recebidos por crianças ou adolescentes com deficiência. O objetivo é evitar que, com a renda do BPC, a família ultrapasse o limite máximo de recursos pra acessar o programa do Bolsa Família. O benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Já o Bolsa Família, cuja lei é alterada pelo projeto, ela garante uma renda básica para as famílias em situação de pobreza. A medida foi aprovada na forma do substitutivo da relatora, a deputada Luísa Canziani, do PSD, ao projeto de lei 220 de 2022, do ex-deputado Nereu Crispim, do Rio Grande do Sul. Propomos um novo texto para garantir a acumulação do BPC, recebido por criança ou adolescente, com outro conjunto de prestações assistenciais voltadas à família, disse a relatora. E a proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Família, Finanças e Tributação, Constituição de Justiça e Cidadania, que é a CCJ. Mas a gente já vê que o governo Lula, gente, isso aqui pode parecer que nunca vai ser aprovado, mas para quem não sabe, no ano passado, no mês de junho, o governo Lula já sancionou a lei que exclui do cálculo do Bolsa Família o BPC LOAS, ou seja, o BPC, pela lei, ele não entra na soma de renda mensal familiar para solicitar o Bolsa Família, assim como o Bolsa Família não entra na renda familiar para solicitar o BPC. Ana, mas se é assim, por que que eu que recebo o BPC não recebo o Bolsa Família? Vamos lá, tem duas situações aí, tá? A lei, ela fala que o BPC é excluso do cálculo, não que todo BPC tem direito ao Bolsa Família, porque mesmo o BPC sendo excluso do cálculo, o BPC LOAS, ele tem que saber que ele precisa atingir o critério de renda do Bolsa Família, tá? Então, qual é o critério de renda do Bolsa Família? R$218,00 de renda mensal per capita no máximo. Então, vamos supor que é uma família de quatro pessoas, é a mãe, é o pai e dois filhos. Um, o pai trabalha CLT, o pai ganha um salário mínimo por mês. A mãe não trabalha porque ela cuida dos dois filhos e um filho é com deficiência. Aí, por causa desse um filho com deficiência, quando você olha a renda mensal per capita dessa família, essa família, ela tem o salário do pai, então essa família ganha R$1.412,00, né? Se você divide por quatro pessoas, que é o pai, a mãe e os dois filhos, esse salário dá R$353,00 por cabeça. Ou seja, ele atinge até um quarto do salário mínimo de renda mensal per capita, que é o exigido para receber o BPC LOAS. Então, aquela criança com deficiência que tem nessa família, ela tem direito ao BPC, porque ela atendeu a regra de renda, que é até um quarto do salário mínimo de renda mensal familiar, para receber. Então, ela vai receber ali o benefício, certo? Só que aí, o que acontece? Quando vai olhar o Bolsa Família, o Bolsa Família é uma renda menor. Essa família, essa família de quatro pessoas, mesmo que ela não recebesse o BPC, ela não tem direito ao Bolsa Família, mesmo antes de receber o BPC. Por que ela não tem direito, Ana? Porque nós estamos falando que essa família, eles têm uma renda mensal per capita de até um quarto do salário mínimo. O BPC, o Bolsa Família é até R$218,00, então eles ultrapassaram a renda familiar por causa do salário do pai, né? Então, eles não têm direito ao Bolsa Família, mesmo sem receber o BPC. Aí, eles começaram a receber o BPC, eles tiveram o salário do pai, né? De R$1.412,00, mais o BPC, que também é R$1.412,00, já que o BPC, ele é um salário mínimo. E aí, o que aconteceu? Hoje, o CRAS, quando ele vai fazer a soma do Bolsa Família, ele tá somando o próprio BPC na renda. Ana, mas o Lula não assinou a lei que não é mais pra somar o BPC? Assinou, só que falta regulamentar. A lei, ela não está regulamentada, gente. É o que muita gente não está entendendo, porque a lei publicada, ela precisa de regulamentação. O Lula não regulamentou ainda, mas a lei tá lá. Então, o CRAS, ele soma o BPC. Só que, mesmo não somando o BPC, essa família, esse exemplo que eu dei, não tem direito ao Bolsa Família. Vocês entenderam? Então, você receber o BPC não é sinônimo que você recebe o Bolsa Família. Não significa que você vai ter que receber o Bolsa Família. Só recebe o Bolsa Família quem atende o critério de renda, tá? E o critério de renda é até R$218,00 por cabeça. Ficou clara essa parte? Que eu vejo que muita gente tem dúvida, muita gente não entende o porquê não recebe o Bolsa Família, tá? Aí, o que acontece? Você sabendo disso, então, você já sabe que aquele pai ali trabalha e a renda dele não aceitava. Vamos dar um exemplo agora de quem recebe só o BPC e não tem renda, nenhuma outra renda por fora. Então, essa pessoa que recebe só o BPC, o que acontece, né? A pessoa mora sozinha e recebe o BPC Loas. Pela nova lei que o Lula assinou, essa pessoa tem direito ao Bolsa Família. Por quê? Se ela só tem o BPC e o BPC não entra mais na renda de soma mensal familiar, então, é como se a renda dela fosse zero. Então, essa pessoa que mora sozinha e recebe o BPC, por não ter nenhuma outra renda, e o BPC que ela recebe não entra como renda, então, a renda dela é zero. Então, por isso, ela tem direito ao Bolsa Família. Só que ela precisa esperar a regulamentação dessa lei assinada pelo Lula para ela começar a receber. Entenderam? Então, a gente está cobrando aí o governo, ainda mais agora que ele já voltado do recesso parlamentar, para que o governo aprove logo essa medida, para que o governo possa aí, de fato, ajudar a galera aí do BPC a receber o Bolsa Família, quem só tem a renda do BPC ou quem mesmo com outra renda atinge o critério do Bolsa Família. Porque hoje, o problema maior é o BPC entrar no cálculo de renda familiar. Esse é o problema maior. Isso é o que faz muita gente, infelizmente, não conseguir aí, né, não receber o Bolsa Família, tá? Então, esse projeto de lei, por mais que ele ainda está no Congresso, por mais que ele ainda dependa de algumas aprovações, é um projeto que já está na lei pelo Lula, falta só uma regulamentação. Então, se ele avançar e o Congresso conseguir que avance logo, isso pode ajudar a pressionar o governo Lula a regulamentar a lei. Isso é o que pode acontecer, mas a lei já existe, isso daqui já se tornou lei. O Lula foi obrigado a sancionar esse decreto no ano passado para conseguir aprovar o Bolsa Família. Foi uma exigência do próprio Congresso. Então, o Congresso, ele quer isso, tá, gente? O Congresso, ele quer que o BPC receba a Bolsa Família, tá bom? Então, já é uma decisão formada. Então, falta pouco para isso virar lei e é um projeto importantíssimo que a gente está acompanhando para que o Lula pressione e ele a regulamentar logo, né? Então, ele regulamentando. Muita gente que está aqui assistindo o canal agora teria direito aí ao próprio BPC Loas, tá joia? Gente, agora eu quero trazer para vocês a nossa charge do dia. Olha só, vamos refletir aqui juntos e eu quero vocês todos refletindo junto comigo. Charge do dia, negócio. A guerra é boa porque dá dinheiro, mas e se os armamentos que vendemos causarem o fim do mundo? Não se preocupe, com o nosso lucro podemos comprar um mundo novinho. Gente, a charge nos mostra que os dois homens estão discutindo se valeu a pena vender armamento para guerra ou não. E eles falam, é tanto dinheiro que eles estão recebendo que eles podem comprar um outro mundo, porque só se importa com o dinheiro. Vocês acham que o dinheiro é tudo nesse mundo? Ou para vocês existem alguns valores, algumas outras coisas que ultrapassam aí essa vontade de ter o dinheiro? Você abriria mão de um dinheiro, de uma venda, de um produto, se você visse que pudesse causar mal ao nosso planeta, a outros seres humanos ou não? Na sua opinião, isso não há problema nenhum, porque cada um tem que saber onde é o seu, o que fazer, para quem vender, cada um com seus problemas. Vai comentando aí para mim que eu quero saber a opinião do aposentado e pensionista. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui para vocês algumas outras informações, falando inclusive dos pagamentos de janeiro. Atenção aí beneficiário que ganha um salário mínimo, né? Hoje, nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro, NIS final 9, você está recebendo o seu pagamento, tá? O pagamento está aí para vocês. Comenta aí se deu tudo certo com o seu pagamento ou não. Vai comentando que eu quero saber, tá? Amanhã, termina o calendário de janeiro com o NIS final 0, de quem recebe um salário mínimo. Já você que ganha acima de um salário mínimo, você também tem pagamento aí, tá? O pagamento de vocês, ó, hoje, NIS final 4 e 9, está recebendo o seu salário, o seu pagamento do mês de janeiro. E o pagamento já está atualizado com a nova valorização salarial. Amanhã, é o NIS final 5 e 0, concluindo o calendário do mês de janeiro para todos os beneficiários do INSS. Comenta aí se você gostou dessa novidade, se você não gostou, vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou falar um pouquinho dos atrasados do INSS. Segurados do INSS que ganharam ações na justiça contra o órgão previdenciário vão receber mais de 1 bilhão 593 milhões 416 mil 271 reais e 6 centavos em RPVs, que são requisições de pequeno valor. Tem direito a uma RPV, a ação já concluída com pagamento definido pela justiça e com atrasados de no máximo 60 salários mínimos. É, gente, que dá 84 mil 720 reais aí esse ano, né? E o montante, ele foi liberado pelo Conselho de Justiça Federal, que informou por nota que caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para os pagamentos das RPVs. Serão contemplados com os repasses 99.892 beneficiários do INSS em 77.088 processos autuados em dezembro de 2023, referentes às revisões de aposentadorias, auxílios doença, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários. A contemplação é importante porque é um direito das pessoas. E para saber se o seu nome consta na lista, é preciso consultar o site dos TRFs, que são os tribunais regionais responsáveis pela ação e, na consulta, geralmente é preciso informar o número do processo, o nome do advogado, o número da RPV, entre outros dados que variam entre os TRFs. Cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, efetuar o depósito dos recursos financeiros liberados com relação ao dia a dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque. Essa informação deverá ser obtida em consulta de RPV disponível no portal do respectivo Tribunal Regional Federal. Quem disse isso por nota foi o Conselho de Justiça Federal. Então, esse é o segundo pagamento aí para vocês. O primeiro eu trouxe, que é o pagamento da nova margem. Então, vocês viram aí que a nova margem, ela deu esse valor liberado para vocês, porque quem quiser empréstimo vai conseguir pegar, então tem um dinheiro já liberado aí de nova margem para quem precisar de empréstimo consignado. O segundo pagamento está sendo aqui esses pagamentos de RPV, então já está liberado. Se você ganhou alguma ação na Justiça até o mês de dezembro aí, do ano passado, agora esse mês já estão liberando, né? Então, vocês já vão conseguir consultar, já vão conseguir muita gente até resgatar esses valores de até 60 salários mínimos. Isso aqui não é precatório, isso é RPV. Tem que ganhar quem troca a ação judicial contra o INSS pedindo algum valor de atrasado e você ganhou. A Justiça já condenou o INSS em trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado, Ana? É quando o processo já foi encerrado. Não cabe mais instância, não cabe mais recurso, não cabe mais outros juízes analisar o que o primeiro juiz deu. Já foi concluído. O INSS já apresentou o recurso que tinha que apresentar, outros juízes de outra instância já avaliaram o que tinha que avaliar. Concluiu o processo. O trânsito em julgado, fim. O juiz deu a ordem e tem que pagar. Então, se o seu processo está assim, e você ganhou até 60 salários mínimos até dezembro do ano passado, você está nessa lista para consultar os valores, tá? Então, consulte. E aí, o juiz abriu, ou na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, aí o valor para você. Beleza? Agora, o terceiro pagamento para esse mês de fevereiro foi confirmado pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal confirmou para todo o Brasil aí também mais uma parcela do auxílio GAS, que estará disponível para as famílias cadastradas no programa social e que estão do cadastro único, que ganham renda mensal familiar de até meio salário mínimo e que essa família foi contemplada. Por mais que todos vocês que estão aí me assistindo do outro lado ganhem até três salários mínimos de renda mensal familiar até meio salário mínimo de renda mensal per capita, esteja no cadastro único, cadastro ativo, tudo certinho, você pode não receber o Vale Gás. Por quê? Porque o governo diz que por mais que todo mundo do cadastro único praticamente tenha direito, ele não tem dinheiro suficiente no orçamento para pagar todo mundo que ele deveria pagar. O governo tem essa cara de pau de falar isso. Então, o governo estipula uma verba limitada. Tanto que o governo, o que me surpreende no governo Lula, é que assim, ele é um governo que criticou muito o Bolsonaro, inclusive com a aprovação do Vale Gás, que o Vale Gás é um benefício federal no valor médio de 110 reais, que ele foi pago durante a gestão do governo Bolsonaro, ele vai ser pago até o ano de 2026, porque é cinco anos de benefício só, ele não é um benefício permanente, ele é pago a cada dois meses, e na época, foi o próprio PT, inclusive, que estava trabalhando a aprovação desse projeto junto, eles estavam querendo que todo mundo do cadastro único recebesse. E aí, quando o Bolsonaro aprovou, mas aprovou limitado, um valor limitado, que só 5,8 milhões de pessoas conseguem receber, o PT criticou, mas não foi isso que foi proposto, então é melhor não pagar para ninguém, criticaram, criticaram, só que agora eles estão fazendo o mesmo, eles continuaram a pagar o valor, só que também estão pagando limitado. Então, se o PT era a favor de pagar todo mundo, e agora ele tem a condição, ainda mais aprovando orçamentos maior, o teto de gastos agora está flexível, conseguiu aprovar o arcabouço fiscal, ele conseguiu aprovar a reforma tributária, ele conseguiu taxar os super ricos, ele conseguiu um monte de fonte de arrecadação nova, por que não pagar todo mundo? Mas, enfim, o governo nem toca nesse assunto, mas ele disponibilizou. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor mínimo esse mês de fevereiro, já que o último pagamento foi em dezembro, agora o próximo pagamento é esse mês de fevereiro, o valor mínimo é de R$ 102,00, ele será disponibilizado agora em fevereiro, por meio do aplicativo Caixa Tem, beneficiando 5,8 milhões de brasileiros, que integram o programa e que foram contemplados. Então, você consulta pelo Caixa Tem, através da Caixa Econômica Federal, tudo bem? Agora, vamos falar da chorada do dia, o que é o que é, zique, zique, vai voando com vontade de comer, o que come e joga fora, engolir não pode ser, a resposta é a tesoura. Um beijo pra você, Marta Maria, é a tesoura. Comenta se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado, obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia, fiquem com Deus e até logo.